Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo bem? Eu estou aqui mais um vídeo para o canal, só que desta vez, estou aqui mais um vlogmas do dia 12, ok? E então, eu vim aqui à casa da minha mãe, nós temos aqui um pouco de tarefadas, temos umas coisas para fazer, tivemos uma encomenda de um bolo de Natal para entregar amanhã, e então, vocês sabem que o bolo de Natal quanto mais tempo antes de comer, melhor, ou seja, apurar, estão a perceber. E então, a senhora vem buscar amanhã, e a gente fez o bolo de Natal, agora mesmo, está no forno, só que a gente faz sempre um teste, a gente fez aqui um teste que foi, nós fizemos um, tipo, tamanho de um cupcake, sabem? Porque é a mesma massa do bolo, por isso nós fazemos sempre um pouco a mais, porque a gente faz sempre um pouquinho a mais, porque a gente faz um tal teste, para saber se está bom, se não ficou bom, e a gente aproveita o último, ó, vão ver, desse tamanhinho assim, está ótimo, ficou bom, claro que quanto mais tempo for o bolo descansar, melhor fica, mas ele, mesmo feito agora, da 5 ou 8, a gente já vai meter no forno, mesmo feito agora, ele está tão macio por dentro, está tão bolo, tão húmido, falando assim, né? Imaginem daqui uns dias para comer, nossa senhora de fé. Ele não tem palavras, mas pronto. Desde já, deixem bastante like neste vídeo, subscrevam-se no canal para quem ainda não é inscrito, e então bora lá para o vídeo. E como vocês já sabem, minha mãe hoje vai fazer pizzas, e já está aqui tudo preparado para fazer. Eu também vou fazer uma para a Teodora, mas eu fiz um molhinho à parte. Eu cozi tomate e cebola, ralei, e meti uma pitada de orégãos, ok? Sem sal, sem nada. E para a Teodora, a gente tira um pouco da maçanha, faz uma mini pizza, pequena. Claro que não vai meter cheirice nem queijo, não é? Mas vai meter milho, vai meter pedacinhos de frango, cozi, estão a perceber. Vocês depois vão ver, quero ver-vos mostrar. Mas, para mimar assim também a Teodora, que ela também já tem quase um ano, já pôde comer mais coisas do que antes, não é? Mas pronto, então depois eu vos mostro a pizza dela. Meninas, ó, aqui fica a pizza da Teodora, está tão grão. Mas ela não vai comer isso de uma vez, talvez seja. Mas ó, meti o tal molho que eu fiz, de tomate e cebola cozido. Meti um fio de azeite também, depois. Meti milho cozido e frango. Lá está, ela não come queijo ainda. Claro que não é uma pizza igual à nossa, mas como ela vê a gente a comer. E às vezes ela pede, então eu fiz uma pizza mesmo para ela. São pedacinho de frango, ok? Para aqui. E pronto, agora vai ao forno. Depois eu vos mostro como é que ficou. Pessoal, olha a pizza da Teodora, já lhe cortei em fatias. Ela agora está a comer, mesmo sem de fatia. Vocês vão ver. Teodora está inquieta para comer. Ó. Am, am, am. A pizza em si está molinha. Então, eu percebo que está cozido, mas está molinha. Não tiraste quase nada. Ai, tão bom. Então, meninas, já estamos aqui no dia seguinte. E hoje o dia foi assim um pouco mais atarefado, porque nós saímos da manhã. Minha mãe foi fazer umas vinicumprinhas. Eu saí, foi quase agora da tarde. Sempre vim ter para ir com o meu tio, porque eu fui e fui à casa cheia, ok? Eu comprei umas coisinhas para a Teodora. Também comprei umas coisinhas para mim, congelados e tudo, mas eu deixei em casa, ok? Por isso, eu não vos vou mostrar, mas vou mostrar outras coisinhas. E antes de mais nada, deixe-me bastante like, não é? Só para quem não andei no início do vídeo. E então, bora lá. Para quem não sabe, eu tinha dito a vocês sobre umas fraldas da Pingo Doce que eu usava e eu adorava. Eu sempre gostei desde o Pingo Doce, da Thalabu, à Thalabu, para mim, das mais baratas da queda, dos 1.6€, eram as melhores a nível de marca branca, ok? Mas, a partir do número 5, porque a Teodora está no número 5 de fraldas, a partir do número 5, elas não prestem. Não, não tem como. Eu comprei, a gente, não é? Comprei outra vez, aquela cor de fraldas que eu vos mostrei da Pingo Doce, que é uma gama acima da outra que eu costumava comprar. E é quase igual, não tem muita diferença. Vaza, xixi, pronto. Vocês estão já que eu estou falando. E como ela não se dá com as fraldas da Continente, ela, não sei, a qualidade da Continente é boa. Mas não sei se é porque elas são muito grossas em si, que aquece muito, que provoca assaduras na Teodora. Da fralda mesmo. E dá para ver ali, abaixo do bimbico e tudo. Fica mesmo, gente. Por isso, eu vou optar agora por usar só da Dodote. Só estou acabando mesmo que acabe aquele pacote de Pingo Doce, não é? Porque eu não gosto de esquecer nada. Eu vou usar até o fim. Mas, quando acabar, eu vou usar só Dodote, ok? Foi bom enquanto durês, fraldas baratenhas. Ela sempre usa Dodote desde que nasceu. Mas, quando ela comecei a ficar sem o meu desenho, ela já levava todo outro só da noite. E eu continuo a fazer isso até hoje. Mas, como ela gasta muito as fraldas por dia, eu queria optar por mais barato, mas pronto, não dá, não dá, ok? Então, eu comprei. E então, vamos às compras. Porque estava por conta da caixa e caí umas coisinhas no chão. Ó, eu comprei uma caixa grande de fraldas Dodote. Foi na casa cheia. Estava na promoção, estava a 30€ dessa caixa. Mas, vem 152 fraldas. Vocês conseguem ver? Porque elas são de 11kg a 16kg. E a agitadora tem 13, portanto, só a tala 5. Porque a tala 4 está acabando e dá para ver que está começando a apertante. Vão a perceber. Por isso, eu comprei a tala 5 da Dodote. Porque as fraldas Dodote costumam ser um tamanho um pouco maior do que as da marca branca. Por isso, eu estava avisando-as a número 4 durante a noite. Mas, durante o dia, já é a número 5. Portanto, eu comprei de vez a número 5. Comprei também mais um pack de 3 itens Dodote. Sensitive. Ela só está com essas, para as ondas íntimas. Ok? É sempre essas que eu uso nela. E estava na promoção, estava a 5€ e 74. Alguma coisa assim. Ó, bebê, o que é que eu quero, amor? O que é que é este? Comprei também... 2 pacotes de toalhitas da Nunex. O que é isso? É, 2 da Nunex. É lá, sim. Eu comprei 2 pacotes da Nunex. Isso não é para usar nas ondas íntimas. É para limpar as mãozinhas. A pequenha... Os cães da Chico que eu tenho em casa, só tem mais um pacote. E para mim não estar aqui à cidade outra vez. E pronto, todas sabem. Vai ser mais escorna mesmo. E eu decidi... Testar essas. Que estava na promoção. É toalhitas básico. 72 toalhitas. Para limpar as mãozinhas, eu não sei se é muito pique. Não sei se é muito coisinha. Mas... Estes testes da Nunex aqui, estava a 89 cêntimos cada um. Pacote. Não estava a car. Toda hora, não. Não estava a car. Por isso, eu vou testar e depois eu digo a vocês o que é que é cheio delas. Se gostei, se não gostei. Nunca tinhas visto dessas. São novas lá na casa cheia. Comprei também duas embalagens de papinha, será lá que lá está. Eu compro sempre dessa gama, que é zero sucos. Essa aqui é de Blacha Maria. E essa aqui é de 8 cereais de e-mail. Adoro as duas. E elas estavam em promoção. Ainda tenho papas em casa. Eu tenho acho que três pacotes de papas. Mas como essas papas costumam estar quase traseiras. E elas hoje estavam um dia e estante e papas. Eu não ia comprar papas hoje. Mas meninas, um irritado um pacote de papas. Dizem assim, eu vou levar pelo menos dois. Não sei quanto tempo é que vai levar essa promoção. Se durar até o dia 22, eu compro mais papas ainda. Porque eu prefiro estar stocking em casa e fazendo aos pequenos. Ok, eu estou na promoção. Uma bocada que esteja em casa. Se eu não comprasse, talvez se eu fosse comprar em outro dia. Já não tinha promoção e ia gastar muito mais dinheiro. Portanto, eu prefiro comprar e ter sempre. Estão a perceber? Estavam 1,74 cada uma da Sarah Lack. O que está muito barato. E então se dá mais ou menos 8 refeições. 10 refeições. E ela adora essas. Comprei também este leite, que é o mais, da Nestlé. Eu comprei a semana passada igual. Só que foi da Marta Mimosa, a partir de um ano. E eu comprei porque, às vezes, no lanchinho da tarde, é de um bocadinho atuidora deste. E não tem problema nenhum. O que é isso é leite de vaca? A fórmula também é composta por leite de vaca. E então o leite de vaca pode se introduzir a partir dos 6 meses já. Ok? Eu continuo com a fórmula. A fórmula está aos 3 anos. Mas no lanchinho da tarde, pode-se usar, ou mesmo para fazer as papas, pode-se usar deste assim. Ok? E então, é bom. Como é a partir dos 6 meses de introduzi-la, foi agora. Literalmente. É bom. Este aqui é sem açúcares adicionados. Diz aqui. Para vocês não perguntarem. Ah, mas já estamos já quei leite de vaca para que não compraste um pacote de leite normal. Porque quando este é júnior, este tem mais benefícios. Não tem açúcares adicionados. Tem vitaminas muito boas para o desenvolvimento da teodora. E então, eu comprei. Comprei também este de blacha-maria. Este, por causa, nunca testei. Mas eu vou testar. Ok? Ah. Ela é igual, só que tem blacha-maria. Então, sabor blacha-maria. Comprei também para a teodora. Estes brinquedos de banho. Estava a 1,99. Foi isso tudo na casa cheia. Estava a 1,99. Ela tem um patinho. Estava a trocar de nadar. Mas, eu acho que está um pouco para banho. E ela adora tomar banho. E gosta de curtir aquele monte de tomar banho. Por isso, eu comprei. E tem aqui o polvo. Tem... Isso é um coelho? Não é? Parece-me um coelho. É uma lebre, sei lá. Não é um coelho. É um coelho. Não é um coelho. Não é um coelho. Estão os dentes. Não é um coelho. Não é um coelho. Sim, mas não é. É um coelho. Acho que é um coelho. Aqui tem o panda. Está, está. Ela é teu panda. Um poluxo. Por isso, eu costumo fazer isso a ela. Olha o panda. Onde está o panda? Está, está. E o patinho. Não é, Tidora. Para vim cá no banho. Se gostas. Vimos. Comprei também a lista. Depois dá-me essas coisinhas. Comprei. Comprei quatro embalagens. De Yogolin da Bledina. Vou-vos mostrar os quatro. Para vocês não pensarem. Estou a brincar. Obviamente. Comprei quatro. E esses oito dias. Eu achei em 29. Eu já estava em 29. Mas de qualquer forma. É o Yogolin da 100. Mais baratinho que tem. E é uma marca boa. A 100 de marca. Também percebeu. É uma marca muito boa. Eu gosto muito da marca Bledina. E ela gosta muito desses Yogolin. Eles são mais muito bons. E então eu comprei. Quatro embalagens de vez. Cada um vem quatro. Cada embalagem vem quatro. Tem quatro. Eu te dou. Dezesseis. Dezesseis Yogolin. Comprei também. Ou seja. Dá para dezesseis dias. Os Yogolin. Este pacotinho de. Papinha de frutos. Também da Bledina. Ela gosta muito da marca Bledina. Para papinha de frutos também. E essa tem maçã. Banana e laranja. Ela gosta muito desses. Comprei também este. Que é frutos variados. Da Bledina. O preço dele. Estava a dois. Dois. E sessenta e oito. Ou setenta. Para alguma coisa assim. Comprei também. Para testar. Mas ela gosta. Desses frutos. Dessas frutas daqui. Comprei. Dois. Dois papinhas da fruta. Assim da Nestlé. Também. Estava. A setenta e oito cêntimos. Cada um. Eles são grandes. São cento e dez gramas. É. Sem açúcar. Tudo o que eu comprei. Sempre sem açúcar. Para a teodona. E é o sabor. Tutti frutti. Portanto. Várias frutos aqui. É tutti frutti. Tem uva. Pêssego. Maçã. Banana. Eu esqueço. Qual que parece ser. Diga-me aqui nos comentários. Se vocês. Mães daqui. Já usaram este daqui. E se os vossos bebês. Ou. Filhos. Crianças. Gostaram. Comprei. Catedora. Gosta. Muito. Destes. Comprei três. Que é de maçã. Banana e aveia. Eu comprei mesmo. Por causa da aveia. Que a aveia é muito nutritiva. Para a criança. E ela. À muito tempo que eu não comprava estes. Eu comprei. Quando era feio. Os seis meses. Depois eu fui para a marca Bledina. Mas. Como estava na promoção. Estava a 77. Para dar bem. Eu comprei três. Com aveia. Ela gosta muito. Desses aqui. E lá está. Como tem aveia. Olha. Não tem aveia. É muito bom. Agora. Na tisora. Já acabei. Agora. Para mim. Eu comprei. Mais uma culpa de tomate. Pequenina. A última que eu comprei. Já foi. Há 15 dias. Eu não me lembro. Foi alguma coisa assim. Já foi há bastante tempo. Eu prefiro comprar. Em pequenininho. Porque. Eu uso muito peca. Poupa de tomate. A quantidade. Eu uso muito peca. E dura muito. E apesar de me afegurir. Conservar bem. Às vezes. Quando é. A embalagem grande. Pode-se perder. Às vezes. Cria-cão de mufem. E então. Eu prefiro comprar. Porque nem. Ah. Mas. Já vem cebola e olhos. Nem sequer reparei. Olha meninas. Eu nem sequer reparei. Já vem cebola e olhos. Mas não tem problema nenhum. Já é. É meio caminho ao dote. Comprei também. Tomate frito. Dois. Estava a 5.9 centavos. Cada embalagem. 5.9 centavos. E esse é mais. Para fazer. Alho. Isso é mesmo. Tomate. Só o tomate. Que tem aqui. Isso é mesmo. Tomate. Aqui nos ingredientes. É. É só. Tomate. Frito. Tomate frito. E eu comprei dois. Porque às vezes. Para fazer algo. A brinheza. A brinheza. Olha. Arguei-me muito à brinheza. Eu gosto muito sobre o deste. Daqui. Estava a 5.9 centavos. Cada bem. Comprei também pipopas. Eu não sei muito fã de pipopas. Mas. Às vezes. Dá-me às vezes vontade de comer à noite. Ou para ver um filme. Eu gosto de um filme de comer pipopas. Eu acho muito tradicional. Mas. Então. Eu comprei. Vamos para você ver comer. Será que comer. Já sei quem é que é verdade. Essas feridas. A minha mãe. Que ela adora. Comprei também. Acho que. Fá-tá bem desses. Não está aí. Ou não. Eu estou-me confundindo. Comprei. Cominhos. Moitos. O mês já cabeu. Eu gosto muito de comings para carne. Para peixe. Eu gosto muito de sabo que dá. E estava. Não sei se estava. A 59 centavos. Acho que foi. Estava na promissão. A 59 centavos. Isso dura-me bastante tempo. E o meu querido. O famoso manjericão. Que não pode faltar. Já está quase acabando. Está mesmo por aqui. Eu cumpri há dias atrás. A 59. Acho que foi. A 59. A 59 centavos. Está mais barato. E pronto. Eu adoro manjericão. Eu uso manjericão para tudo. Para massas. Para fazer com muito massas. Para carne. Para frango. Para peixe. Toda a comida eu uso manjericão. Eu adoro o sabor que dá. É muito bom. Comprei também. Uma salada chinesa. Minha mãe. Costuma comprar. E eu adorei. Quando ela comprei. Da que a mamã. Comprei na feira-bás. Eu vi hoje. E estava. E está 29 na casa cheia também. Já se vê. Esta é mais barata. Esta é 99. Esta é 99 da artesan. E traz mais para mim. E eu comprei. Às vezes. É um desenrasco. Um caminho andado já. Lá está. Contei sozinha em casa. A catedora. Ficou uma salada. Impede-me às vezes. De fazer a comida assim. Mais bem elaborada. Essa é a realidade. E eu gosto muito. De estar sempre salada. Ou então. Legumes. Claro que eu não vou comer. Numa refeição. Isso tudo. Mas. Já é mais fácil. Para comer. Para me perceber. E então. Eu comprei. De vez. Gosto muito também. Dessas cebolinhas. Brancas. Também estava. De vez de novo. Eu já comprei. Desde a minha gravidez. Eu já comia muito disso. Para quem me conhece. Sabe que. Eu mais não. Eu gostava de cebola. É verdade. Em comida. Eu gostava de cebola. Até que. Eu já comi. A refogada. A cozida. A assada. Eu comi. De qualquer forma. Mas eu comecei. Com a fenogravidas. Eu comecei. A gostar de cebola. E eu compre. Eu compre. Dessas. Para acostumar. Com o cebola. E eu adoro. Essas cebolinhas. São muito boas. São muito. Muito boas. Comprei também. Baterraba ralada. Que eu também gosto muito. Também estava a 99 centimos. Oh amor. O que tu queres amor? Os bingos. Os bingos. Os bingos. Também estava a 99 centimos. Comprei também. Filetes de pangas. Lá está. Estava a 3,55. Estava numa promoção radical. Eu comprei um. Só porque para mim durou muito. Comprei também. Uns rissóis. Comprei frango. Comprei legumes. Também para a salada. Credo. Para mim. Empatidora. Para fazer sopas. Mas deixei em casa. Mas o frango que eu comprei. Foi um frango mesmo. Porque não tenho apetes de frango. Que me acostumo a comprar. Eu tenho aqui o talão de meninas. Desta compra. Já está tudo machucado. É machucado. Só custa a nós. E eu gastei 81,17 euros. Eu não achei coro. Porque as fraldas foi 30. Estão-me a perceber. E eu acho que eu trouxe muita coisa. E só gastei 81,00 euros. Este é muito barato. Porque eu trouxe comidas. Estão-me a perceber. Este é muito barato. Desta vez. Porque a casa cheia estava em promoção. Tem vezes. Porque a casa cheia sai mais coro. Estão-me a perceber. Mas pronto. O que é que vocês acharam dessas comprinhas? Digam-me aqui. Em baixo. E eu vou ficar de vez por aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado desse vlogmas. Foi de ontem e hoje. Deixem bastante like neste vídeo. Se eu pesquiso no canal. Se ainda não é escrito. A minha mãe está cheia de sons. Hoje foi um dia muito cansativo meninas. Ainda não acabei por aí. Mas pronto. Diz também ao Teodora. Diz também ao Teodora. Diz também ao Teodora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Beijo, okas. Tchau, tchau. Obrigado.